Se derremede aqui, tá? Quando você se sentir melhor, levanta. Tá. Fica 400, tá? Meu pico é 37,2. Só posso dar stories aqui que a live ainda tá rolando, rapaziada. Qual é teu pix, menina? Ah, eu cancelei meu tratamento, véi. Me ajuda aqui de novo. Oxe. Risada de velho, de quem fuma um derbizinho o dia todo. Não fumo, não. Não fumo um derbizinho, não. Parece minha avó, rindo. Né? Pronto. É 37,2. Qual é teu nome? Malu. Ô, Codorna, a Itália tá deitada aqui, ó. A vózinha dela. Sai, foda. Qual é teu pix, menina? É 30,72. Quanto fica, princesa? 400. 30,72. Uhum. Gostei da tua vózinha. Mamu BK mandou 30 reais. Melhor, hein? Me mostra seu fuzil. Ixi. É tua mulher, rapá? Ih! Cancelei de novo, mas tá suave. Já tô mais da metade. Tá de boa. É a Milena? Milena! Ah, isso tá diferente. Como é que você tá me reconhecendo? Sendo que eu nem disse que sou eu. Ué? Sua voz aí? Ah, voz, né? Ah, tem que ver. Ah, não, não. Não vou nem falar nada. É rapaz. Pois é. Quanto pico, doutora? Te falar. Peguei um número novo aqui, certo? E... Que que pega? Nesse número novo aqui que eu vinculei a minha pessoa, minha nova personalidade... Milena! O cara já tinha seu número salvo, hein, Milena? Você tá bem da assanhadinha para todo mundo, né? Ah, não posso ser amigo. Opa, peraí. Alô? Caralho, Fimozinha. Tu como queria atender essa porra. Fimozinha. Falei, ô filha da porra. Eu, Menor, é o seguinte. Vou atrasar. Tive um conflito aqui, entendeu? Um atrito. Quanto tempo tu espera? Quanto tempo tu espera? Nem cinco minutos. Cinco minutos eu tô chegando aí. Não vou esperar cinco minutos, não, irmão. Se não chegar aqui em dois minutos, já sabe, né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá bom, tá bom. É a Itália mesmo? É, pô. Ui! Fuja. Olha a voz dela. Vem cá, Milena, vem cá. Deixa eu falar com ti. Sai fora. Vem cá, deixa eu falar com ti. Ó, o bagulho é o seguinte, Milena. Qual é a cena aí? Tu tá namorando até os irmãos ainda? Como é que é? Ó, você fica com esse papo aí, não, viu? Tu voltou para a cidade depois de fazer as coisas feias. Você sabe que eu não fiz nada feio, né? Te liberaram. Lógico que eu tenho problema. Devia ter ficado banida. Ela foi de PJR um dia. Ela foi, porque fez umas paradas muito feias. Não, eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada, entendeu? Que for já nada, não. Tá namorando com que parente agora, tu? Nem conta, louco. Para com o seu, para com o seu. Não tá mais namorando, não? Sai, foda. Oi, Itália, vem cá. Coisa feia dessa, eu não quero mais, não. Tá, demorou. Vou meter em marcha. Mais tarde, nós conversamos. 1-5-7, 1-5-7. Tá salvo como, hein? E eu separo aqui esse negocinho em sexto aí. Vixe, vixe. Vixe, morreu? Morreu. Então, agora tocou o número novo dele. Opa, bom. É pra não acabar os números de telefone na cidade, entendeu? Quando a pessoa morre, passa pra outra, entendeu? Certo? Tem logo o número de bandido. É, exatamente. Demorou? Mas nem se cuidar. Vou meter, tá namorando tu? Solteira, casada? Não. Limusina, tá esperando logo, não? Eu vou meter em marcha, velho. Nem se ilude comigo, não. Fechou, fechou? É isso, é isso. Tô difícil agora eu. Bora. Cara, atualizou o quanto o seguidor nós tá? Porque pra mim ainda tá com a mesma coisa aqui. Meca ali, ó. Bora, bora. Tem uma galera a seguir, ó. 20M delay, né? Pra atualizar as paradas, eu acho. O que que tá dirigindo esse carro aqui? O Pedrinho. Melhor P1 da cidade. Nossa, Pedrinho, você é o dessa disso aí, velho. Deixa outra pessoa dirigir. Relaxa, relaxa. 21,300? Boa. Tá assim, Deus. Eu vou começar a sobrevoar as prédios aí. Tamo voltando como agora com eles. O que que aconteceu, gente? Não tô lembrado de muita coisa. Eu tava desmaiado na MAC, velho, gente. Só que pessoas voaram. Na favela. Nossa. Tô tão triste com a notícia dessa. Fico tão triste. Né, Mid? Cara, aonde eu posso me lembrar? Até a hora que eu liguei pro ML, certo? Depois agora eu já não posso dizer se foi a mina que me matou. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico muito... Como é que era aquele meme, velho? É assim mesmo. Era um cara soltando foguete, velho? É. Olha o seu pai aí, tira, subindo na rua. Ah, teu pai é outro. Olha lá, chama o seu pai de barrigudo. Ou o pai do cara já morreu, velho. Fala isso não. Então, bora com isso, cara. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico tão triste com a notícia dessa. Opa, beijinhos, Turquia. Tá aqui na favela. Mielo, tá aí? Bão, beijinhos, Turquia? Bão demais. Bão demais. Teste, teste, aqui, teste. E aí, teste, meus amigos. Como é que você tá, teste? Opa, tá ligado. Como é que é o nome dele, texto? Teste, texto. É texto. Ah. Texto em português, inglês, teste. Esse aqui, quem é? Não conheço. Não fala também, né? Tá bom. Mikael, Mikael, Mikael. Pensei que era um arbítrio e um lobo com essa maquiagem. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, galera? Beijinhos, Turquia? Biesta. Crento! Sabe o que aconteceu, Baquinho? Não tô lembrado, não. Sabe não? Não. Eu acho que foi essa mulher que te matou, tá? O quê? Beijinhos, Turquia. Você faria isso comigo? Beijinhos, Turquia. É. Não, eu acho que... Pela voz que ela disse, eu acho que ela não faria isso comigo também. Não é possível. Ela fazer isso comigo? Por que eu faria isso? Por que ela faria isso comigo? Também, não sei por que ela faria isso comigo. Sabe o que aconteceu? Poxa, beijinhos, Turquia. Sabe o que aconteceu? A beijinhos, Turquia, gosta tanto de mim. Fala, bonezinho, detetive. O que que aconteceu, bonezinho, detetive? Quando nós chegou na MAC, ela tava saindo lá do sentido daquele quarto lá onde tava vocês dois desmaiados. Aí quando ela viu nós, ela correu, tá ligado? Correu. Ixi. Aí ela chegou aqui na favela e falou assim, eu tava indo botar minha roupa de MAC. Ah! Por que tu botou sem roupa? É. Eu vou botar essa roupa aí de bandida. Aí ela pegou e falou, Ai, não, eu fui falar com a minha amiga. Ixi, mudou a ideia. Mentira, mentira. Que perigo. Beijinhos, Turquia, você faria isso comigo? Beijinhos, Turquia. Não. Não, eu também acho que não, não, gente. Ela tá falando com uma voz que eu acho que não é mentira, gente. Não, não. Não é possível que ela tá mentindo. Você tá ouvindo o tom da voz dela, o Mith? Ela tá falando um não muito verdadeiro. Um tom muito sincero. Muito verdadeiro, eu acho que não é ela. Não é possível. Ela não faria uma coisa. Será que é ela? Eu acho que foi o Teste que me matou. Foi você, Teste? Foi a ramada otava, pô. Ah, então não foi o Teste também. Então foi esse cara do meio aí, velho. E o que é que é isso aí na sua perna aí? Eu não. Não? Ué, gente, então... É, eu do meio acho que ela armada dentro do carro aí, o Anon. Não sei, gente. Olha aí. Depenaram o teu carro, pai. Desmancharam o meu carro? Ah, só depenaram, pai. Tava sem final, sem nada. Deixa na nada. Ah, gente, eu não sei. Eu fico meio que em cima do muro. Porque a Beijinhos, Turquia, pra mim, tá com uma sinceridade muito grande. O Teste não tava armado. E o Mikael não tem nada contra mim, eu acho, né, Mikael? Não. Ah, então. Turquia, fala assim. Eu não... Ô, Fibose, você tem cinco minutos, beleza? Eu não desmariei vocês. Cara, ela tá muito sincera, velho. Ela tá bem verdadeira, ela tá bem verdadeira. Eu acho que não é ela. Não é possível. É o ML sabe, o ML manja. O ML, o ML manja. O ML. Sherlock Holmes, diga pra nós aí. Vocês vêm do mistério, gente. Não, Sherlock Holmes não, mano. Eu te liguei. Tava falando com você. Então, eu lembro dessa ligação. Eu lembro só até a ligação. Aí eu te liguei pra perguntar quantas munição tu ia querer. Você virou e falou assim. Tão me trancando aqui na mecânica. A Mec tá me trancando aqui. É, eu só lembro disso, mas eu não lembro mais nada. Mas eu nem lembro de Mec lá. A Mec? Mas ele falou. Na Mec. Tão me trancando aqui. A Mec tá me trancando aqui na Mec. Mas eu não lembro o que aconteceu depois disso. Eu peguei, tentei ligar pra ele. Quando a ligação caiu, o menor não atendia. Eu peguei e falei assim. Mano, eu vou lá na mecânica porque eu tô com as munições dele. Fui lá na mecânica. Cheguei lá. O rapaz que estava na mecânica. Virou e falou assim. Ó. O Isanão tava aqui. Aí eu falei assim. Marca deles. Aí ele foi pegar e falou assim. Mano. Não sei. Mas o carro dele está ali. Entendeu? Aí eu fui pegar e falei assim. Já é. Chamei o menor de canto. Perguntei. Falei. Mano. Eles estavam aqui mesmo. Ele virou e falou assim. Dentro da mecânica, M.L.? Dentro da mecânica. Não acredito. Ele falou. Eles estavam aqui. Vocês fizeram isso comigo, gente. Dentro da mecânica. O carro dele tá ali. Aí eu peguei. Olhei. O carro dele tava. Aí eu fui. Peguei. Cheguei na mec de cabelo branco. Falei assim. Ó, mec. Eu liguei pra um amigo meu. E ele falou que tava aqui. E que estavam trancando ele aqui dentro. Você sabe se ele tava aqui? É que eu quero entregar um negócio pra ele. Ela foi pegar. Ficou toda nervosa. Ele falou assim. Não, não sei. Não vi ele. Não cheguei agora. Não sei o que e tal. Ficou escaldada. Ok. Aí o outro mecânico saiu de lá de dentro. Inclusive da onde vocês estavam entrando, né? Pra fazer um abastecimento ali, né, dona? Que não tem como falar que não estava. Porque eu parei na sua frente e vi. Ele foi, pegou. Saiu de lá. Eu virei e cheguei pra ele e falei assim. Ô, vocês tem parte lá em cima, mano? Da hora, né? O cara ficou todo nervosão. Me xingando. Falando, perguntando se eu era polícia. Falando que não era da minha conta. Que não sei o que e tal. Alô. Primeiro aviso. Eu tô chegando. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Ó, M. Eu vou deixar você resolvendo. Eu preciso ir. Ô, Beijinhos Turquia. Você não faria isso comigo, né? Beijinhos Turquia. Não. Não, ela não faria. Olha a sinceridade, né? Esse é o primeiro aviso. Então, esse é o primeiro aviso. Ixi. Essa é a sinceridade. Ah, o quê? Ô, como é que é teu nome? Teixe. Você não faria isso comigo, né? Teixe. Eu nem tava armado. Teixe não tava armado. Micael. Você não faria isso comigo, né? Micael. Só quero ouvir de novo a Beijinhos Turquia. Vê se é verdade. De novo, Beijinhos Turquia. Diga que não. Ah, ela tá muito justa. Mith, a gente tem que ir. Bora. Galera, vou atualizando vocês. Fechou? Entrei, Mith. Entrei. Liga pra algum dos moleques aí e fala qual rádio eles estão. Mano, o que que nós vai fazer, véi? É. Não tem nem munição. Tem que pegar munição. Tem que pegar munição. Não tem no baú. Claro, não é. Mas eles foram comprar. Eles foram comprar. Ô, PP. O ML vai me vender munição? Cara, acho que sim. Tá, chama ele pra vir aqui. Vou ver com ele aqui. Eu vou ver com ele. Foi mal, foi mal, Renato. A nota no financeiro. Vai. É, 200, vai. 200? Sim, vai ficar esperando. Não, o ML tá com a munição na mão já. O ML que vai te trazer. Tá. O que que nós faz, véi? Tão com que helicóptero fazendo isso? Vou lá. O ML, manda a mensagem aí pra ele. Amigão, nós tá chegando, amigão. Segundo aviso. Nós tá chegando, amigão. Calma aí, amigão. Ih, cara. Vai todo mundo morrer aqui dentro, eu acho. Ô, manda o ML trazer a munição. Cadê ele? Ô, ML. Tá na rádio, ML? Tá escutando? Tô, tô. Ó, se liga aí, vi-boy. Temos um cara de cara aí na pista e tudo. Meu Deus do céu. Tá, eu preciso sair, véi. Tem que ir ali nos caras, mano. Vê só a munição pra mim. Oi, ML, tá aí? Mano, se tiver alguém no baú já pega a munição aqui pro BK aqui, ó, rapidão, mano. Tô, vou rodar, tudo certo. O que que eu vou fazer agora, véi? Esse ML vai acabar rasgando nós daqui. Nossa! Entra aí, entra aí. 534. 534. Oi. Mas cadê as munição, véi? Como assim, mano? Tá com o B, ó. Quem tá trazendo as munições aqui só pra saber? É, o boné foi lá, Zé. Já tá, já tá descendo. Meu Deus do céu, ó. É munição de rifle? É, do Zé, do Zé, do Zé, do Zé, tá bom. Ô, boné, boné, pega aqui pra mim. Munição? Não, 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 os caras fizeram ralar, os caras fizeram logo. Ah, fechou, fechou. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Só que você é o dono da mecânica, não é? CCL, DC muito baixo, pode, DALY? Longe, DALY. DALY, DALY, DALY. DALY, 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 DALY. Passa 200 já direto, que eu já passei pro MIT. Cadê o... O ANA? Bora, 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 bora. Caraca, firmozinha, eu já tô chegando, cara, meu carro é lento. Esse moleque você acha muito, cara. Esse bebê é uma água, velho. O que foi que achou os corpos dos anões? Só pra eu entender. Eu. Eu quem? 5K. Tá desolvando aí da mec, tá querendo debater ainda, mano. Oxe, os caras estão com o banco, velho. O MIT tinha passado uma raiva que... Que o BK tinha ligado, porque podia dar VO, né, meio que a gente falar pra eles, eu acho. Depois me lançar as manhã aí, né. O MIT parou de responder, tá ligado? O MIT foi lá pra ver. Seu doutor... Que isso? Obrigada.